Utilizar a racionalidade, o tato e a comunicação para se trabalhar com cavalos foi o evento que ocorreu na Associação Rural de Pelotas, oitavo curso de doma racional e linguagem corporal. Promovido pelo Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, o curso teve a presença de 21 participantes interessados nessa nova técnica de doma de cavalos. É uma doma que se procura amansar o cavalo usando a racionalidade, sem violência, com respeito, confiança. Inclusive nós estamos partindo para trabalhos de etologia, usando linguagem corporal, daí o nome, doma racional e linguagem corporal. E com isso nós conquistamos o cavalo, de uma forma que ele se torna o companheiro do seu domador. O seu domador faz o papel de líder e o cavalo quer ficar com a pessoa. E com isso se consegue todos esses trabalhos de uma maneira muito rápida e com muita tranquilidade e praticamente sem perigo, sem acidentes. Em 1997 aproximadamente nós fizemos um curso de equinos no Colégio Agrícola, no Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, para um grupo de alunos e um dos palestrantes foi o Eduardo Duval. O Eduardo, em 91, ele foi fazer o curso em Santa Maria com outro professor de doma que existe na Universidade de Santa Maria, que é o doutor Tales. E em 97, então, ele trouxe a doma racional para dentro desse curso para os alunos do Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça. Em 99, nós formatamos o curso de doma racional, ou seja, ele passou de ser um curso de equinos para ser um curso específico de doma racional. A Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas participa desse evento. A nossa função aqui é auxiliar em algum, se tiver algum atendimento, alguma necessidade, algum, dar suporte na área da saúde. O instrutor Eduardo demonstrou para a nossa equipe os métodos para desenvolver essa doma. Essa égua está com sete dias de trabalho, esse ele está fazendo trabalho de chão, está rasqueteando nesse momento. O rasquetear serve para que haja uma impregnação entre o homem e o cavalo, ele fica no espaço do cavalo, que é em torno de dois metros. O cavalo está entendendo que ele é um companheiro, que é um companheiro que o cavalo tem nesse momento. Então ele rasqueteia como se fosse um outro cavalo, ele começa no pescoço, vai indo em direção a garupa. É o que o companheiro desse animal faz quando estão soltos. Ele está atirando, aproveita para sensibilizar, para fazer limpeza, para ativação da circulação periférica, e tocar em todos os lugares. Ele leva a mão na virilha, escova a virilha, não tem problema nenhum, o cavalo está absolutamente tranquilo. Ele vai ensilhar o cavalo, o faro do cavalo é outro sentido importantíssimo, o cavalo reconhece muito pelo cheiro. Então cheira a peça, vai ser colocada no cavalo, dá uma leve esfregada e tal. Aí acomodou o xergão, que tem como função uma proteção, uma colchoar, e também absorveu o suor. É exatamente em cima de uma linha vertical ao solo, que passa pelo apêndice chipóide do externo, nessa linha, na base do terço médio, está o centro de gravidade do cavalo. Então é o ponto de equilíbrio, onde a pessoa deve montar. Bom, então a égua terminou de ser encilhada, foi colocado o xergão, carona, os arreis, o pelego, cincha sobre cincha, e ele agora vai colocar a embocadura. Na doma racional usamos essa embocadura, que é o bridão, que são duas barras de ferro articuladas por uma argola, isso aqui chama-se o bocal, tem uma espessura grossa, que é para ser suave, não machucar a barra do cavalo, e a rédea é fixada nessa argola do bridão. Aqui temos a perna, então na realidade essa embocadura seria um freio-bridão, porque ela tem perna do freio, tem o braço do freio, mas o tipo de bocal é do bridão. E nesse momento vai ser usado apenas como bridão, sem efeito de perna. Por isso a rédea está presa, fixada na argola do bridão. Então ele vai montar, vai montar pela esquerda, que é o lado tradicional de se montar o cavalo. Vejam que não tem nenhum tipo de reação, o animal está tranquilo, mexe as orelhas para trás para ver o que está acontecendo, mas sem nenhum tipo de reação. Parado. O animal montou, ele montou e o animal está parado. Ele apeia e vai montar pela direita, que não é o habitual do gaúcho montar pelo lado direito, mas é importante porque o cavalo, quando acontecer qualquer situação de emergência, o cavalo terá, estará treinado, não terá nenhum tipo de problema nessa imagem do gaúcho montando pela direita, enfim, no lado direito do cavalo. Primeiro andar dura, andar a passo. Segundo andar dura, andar trote. Vejam que o animal para, ele faz a volta, retorna, estende facilmente o trote, faz a volta, volta para a esquerda e o animal já com facilidade vem troteando. Três cavalos galopando, cavalos com uns oito dias de trabalho, tranquilidade, animais sem problemas. Para, virou, já volta, o cavalo já galopa fácil. E com essa embocadura de bredão, o cavalo está contido, puxa a rédea, o cavalo para e já dá os primeiros passos de recuada, que é um movimento antinatural e muito difícil para o cavalo. O domador, Vonir Rodrigues, e a estudante Camila, de 13 anos, aprovaram o curso. Muito bom, a gente pega muita prática, muita experiência. De lidar com os animais, com os cavalos, principalmente quem gosta de cavalo. É muito bom, e não judia, dos animais. Realmente é muito bom, porque tu fica amigo do teu cavalo, sabe? Ele te ensina muitas coisas e assim como tu ensina muitas coisas para ele, que ele nunca tinha visto. E aí A CIDADE NO BRASIL